Rios Games, o melhor site para jogos em mídia digital para Playstation 3 e Playstation 4. Link na descrição do vídeo. E aí pessoas do Youtube! Conradulus aqui com mais uma gameplay da Alpha Demo de Nioh. Olha só o meu cara todo ensanguentado. Quem assistiu o meu primeiro vídeo lembra como foi no começo, né? Um desastre, eu estava sem equipamento nenhum, mas olha só agora, galera. Eu tenho a minha espada, que tem um desenho muito louco, por sinal. Um bagulho amarelo desenhado. Tenho a minha lança, bem afiadíssima, cheia de sangue na ponta. E tem o arco com flechas, obviamente, né? Tem que ter flecha, senão não adianta. Mas enfim, galera, eu já peguei as manhas, mais ou menos, do jogo aqui. Vamos aqui, então parece que eu consegui passar daquele primeiro chefão. Quem viu também minha falha, minha falha ridícula na primeira tentativa que eu tive de matar o primeiro chefão, saiba que eu já passei do primeiro chefão, passei por todo esse vilarejo em chamas. E aqui estou no barco, como vocês podem conferir no mapa ali em cima. Parece que é o meu objetivo final. Então, vamos lá ver o que acontece. Eu não faço ideia, galera. É a primeira vez que eu estou tentando entrar nesse barco aqui. É a primeira vez que eu estou tentando entrar nesse barco aqui. Mas é claro que eu vou me ferrar bonito, né? Quer ver? Vamos ativar meu especial. Olé! Caraca, não estou arrancando nada dele, mano. Ih, acabou meu especial. Estou ferrado. Eu vou morrer! Vamos jogar umas bombas nele aqui. Errou! Ih, acertou. Caraca, velho! Vamos que vamos. Se jogar mais uma bomba, a bomba arranca bastantinho. Sai de perto. Olha só. Olha só a minha vida acabando. Come, come, come vida. Foge. Espera ele atacar. E senta a lenha. Sai, sai, sai. Recupera o quê? Nossa senhora! Esse ataque me pegou. E a bateria do controle está ficando fraca. Já pensou? Acaba a bateria no meio do bagulho, velho. Vamos jogar mais uma bomba. Beleza, agora eu não posso... Não posso dar bobeira. Defendi bem na hora que ele jogou os bagulhos. Caraca, minha vida! Minha estamina! Está tudo acabando. Vamos lá, come vida. Opa, o chefão está sem estamina. Isso! Caraca, mas... Ah, a vida dele não está nem na metade ainda. Ô, louco, velho! Sai, 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 sai. Uh, ele me pegou. Nossa senhora! É isso aí. Morri. Bom, galera. Eu nem vou tentar de novo. Vou deixar o vídeo bem curtinho para vocês curtirem. Valeu. É isso aí para o vídeo de hoje. Falou. E até a próxima. Ah, outra coisa. Olha só quanto bichinho verde eu consegui, cara. Ao decorrer do mapa, se você prestar atenção, você encontra eles. E você vai adicionando eles aqui. E o que isso faz? Vamos rezar aqui para vocês verem. Isso faz, galera. Isso desbloqueia essas bênçãos do... Como que chama o bichinho? Do Kodama. Né? Cada uma tem uma coisa diferente. Essa daqui que eu deixei ativada, ó. Aumenta a quantidade de Amrita que eu recebo por 10%. Amrita é que nem as almas no Dark Souls e no Demon's Souls. É a Amrita aqui que você usa para subir o level do seu personagem. Esse daqui aumenta a taxa que os inimigos dropam arma em 10%. Esse daqui a taxa que os inimigos dropam equipamentos de armadura. Esse daqui aumenta a taxa que eles dropam elixires, que são poções, né? E esse daqui aumenta a taxa que eles dropam munições, que no caso aqui são flechas. Então vamos ver o que mais aqui. Aqui tem como fazer oferendas. Equipamento que você não quer usar. Ou... É. Equipamento que você não quer usar. Você faz uma oferenda e você ganha algumas Amritas por ele, dependendo do equipamento. Vocês podem ver no canto, ali embaixo, no canto direito, ó. A quantidade varia dependendo de qual equipamento eu dou. Eu dou ou não. Eu faço oferenda, né? E às vezes você pode ganhar itens também fazendo essas oferendas. Então é muito bom. Mas enfim, galera. Acho que é isso que eu queria falar. Vamos dar mais uma matadinha num carinha aqui, ó. Só para vocês verem que eu estou cheio das habilidades, tá? Vamos cair por cima matando. E quer ver, ó. Eu vou voar por cima dele. E cair por cima de novo. Enfim. Só para mostrar que eu já consegui aprender e destravar bastante coisa desde o primeiro vídeo. Lembrando que essa demo está disponível até o dia 5 apenas, exclusivo para a Playstation 4, hein. Valeu, galera. Agora sim, falou e até a próxima. Vou continuar tentando matar o chefão ali dentro do navio. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.